Música Alô, alô Natal, alô, alô meu Rio Grande do Norte, muito obrigado, muito obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho todas as manhãs, tomando esse café comigo aqui no Bora Nordeste Hoje quinta-feira, quinta-feira dia 31 de março do ano de 2022 É o último dia de março, por isso mesmo que o Herbert de Souza está aqui, olha, de rosa Camisa cor de rosa em homenagem às mulheres, porque chegamos ao final de mais um mês Mais um mês de março que homenageia as mulheres, o mês das mulheres Muito obrigado, se preparem do sofá porque o programa hoje está imperdível A gente abre sempre com aquela mensagem de fé e otimismo Olha, pedras no meu caminho, no seu, muitas são colocadas Mas você tem que fazer o seguinte, guardando, pegando uma por uma e guardando E você sabe que neste caminho, neste guardar de pedras, algo de bom vai acontecer Porque um dia, eu, você, todos nós iremos construir um castelo com elas Para isso, é preciso ter sempre, sempre a bússola da fé em Deus Direcionada para o bem Bom dia, bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Maceió A partir de agora está no Almeu, seu, nosso, Bora Nordeste E eu começo chamando a sua atenção Porque demos um tempo, não é verdade? Demos um tempo dela, é, está todo mundo aposentando A querida e velha máscara que escondia a face Pois bem, escondia, estava todo mundo assim Agora vamos tirar a máscara e dar o lugar, a maquiagem Saem as máscaras, entra a maquiagem E para isso é importante, para isso é importante Que você fique bem atento Porque agora você vai brilhar, vai poder a mulher colocar aquele batonzinho Homem com maquiagem aqui E a gente às vezes coloca uma maquiagemzinha leve Para tirar a oleosidade da pele Mas tem homem também que é muito vaidoso Daqui a pouco, vamos ver os detalhes nessa reportagem Olha, com gasolina a quase R$ 8,00 o litro Meu Deus, motoristas estão recorrendo ao GNV Ao gás natural veicular Está todo mundo recorrendo porque realmente agora sim está compensando E aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, o gás era para ser mais barato do que é Porque temos a nossa refinaria aqui lá em Guamaré Era para ser mais barato, né? Mas de qualquer maneira está compensando Lá em Maceió, um problema antigo foi resolvido no conjunto Jardim Petrópolis 3 A buraqueira era grande Será que se acabou? Quem vai contar essa história é o nosso repórter O nosso Maílson Franklin Obrigado Maceió pela audiência, está aí o conjunto Que há muito espiro, olha que coisa linda Olha lá, né? A lista preta, esta lista preta é o asfalto Essa era uma verdadeira buraqueira Então parabéns à Prefeitura Municipal Na pessoa do seu prefeito Do jovem prefeito Um dos mais jovens prefeitos do Brasil Que é o JHS João Henrique Um beijo João Henrique para você E toda a equipe em breve vai em Maceió entrevistá-lo Se Deus quiser Mas tem uma denúncia aqui no nosso programa Eu vou pedir para exibir aqui na tela Rapidamente Bom dia, querido Herbert de Souza Sucesso para você O bairro da cidade da Esperança Está uma sujeira só Está suja De muitos lixos das ruas E matos por todo canto Abraço do Marcos Brito Aqui não existe conselho comunitário Então eu quero chamar a atenção Da secretaria Tem um áudio, né? Tem um áudio dele aí Vamos lá Ô, 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 ô Raiali, põe o áudio Do Marcos Brito Que está fazendo uma denúncia Aqui no Bora do Nordeste Vamos lá, vamos ouvir Bom dia, Herbert de Souza Sucesso aí na sua estreia Na banda E você merece Você é um cara 100% de todos Tanto no Nordeste Como no Brasil Você é fera Parabéns mesmo A cidade da Esperança Está entregue As baratas É lixo por tudo que é canto Cheio de mato O matagal está dando na canela E outra Segurança não tem Sim É assalto todo dia Forte abraço O Marcos Brito Abraço O Marcos Brito Que é do grupo O grito da frasqueira Ele está fazendo essa denúncia E a gente quer chamar A atenção Da secretaria Responsável pela limpeza Aí na cidade da Esperança As pessoas colaboram E também ele coloca lixo Em todo lugar Mas o mato Está tomando conta Vamos esperar Que as providências Sejam tomadas Viu? O Marcos Brito Denunciou E a gente Colocou aqui No nosso Bora do Nordeste Deixa eu começar O programa Mostrando A primeira reportagem Que fala exatamente A respeito Da beleza A beleza das pés As pessoas agora estão Transcendendo de alegria Porque estão podendo Mostrar o sorriso Às vezes as pessoas Sorriam E a gente percebia Pela expressão Dos olhos Vamos ver Com essa reportagem Aqui do nosso querido Rafael Lopes Que mostra Que saem as máscaras Entra A linda maquiagem Vai Pinta daqui Ajusta dali Todo cuidado Para não errar A linha da boca Sim Eles estão de volta E com toda a força Ah Eu sempre gostei De um batom Agora Aproveitando Para muita gente Voltar a circular Por aí Sem máscara É sinônimo De retomar Antigos hábitos De beleza Quem diria Que passar um simples batom Fosse motivo De comemoração Agora A gente vai voltando Pensar um pouco melhor Na pele de novo Na beleza Nessa feira de beleza A aposta É exatamente essa Olha Eu apostei Na empresa Em 11 cores novas De batom E uma de gloss Que eu acredito Que a máscara caindo Todo mundo Vai querer fazer bocão Os cuidados Com a pele em casa Saída de muita gente Que costumava Frequentar salões Devem continuar Mesmo agora Nós lançamos uma linha E que deu muito certo Porque foi preocupada Justamente Com as pessoas Que trabalham Passavam um dia Inteiro de máscara E aí Estavam tendo problemas Com acne Com foliculite Com tipos de dermatite O mercado de beleza Cresceu em torno De 6% Entre agosto Do ano passado E fevereiro Deste ano A expectativa É que chegue Aos 10% Ainda em 2022 Índice que reflete A recuperação Mas ainda longe Do ritmo de consumo De 2019 Aos poucos O otimismo Volta ao setor Que também lucra Com as vendas Pela internet A projeção De faturamento Da categoria Beleza e perfumaria Para este ano É de 5 bilhões E meio De reais Um crescimento De 14% Na comparação Com 2021 Acho que nós vamos ter Um grande ano O Brasil ainda É o terceiro Maior consumidor De beleza Do mundo Ficando apenas Atrás dos Estados Unidos E Japão E somos também O quarto maior Produtor de beleza De produtos químicos Principalmente Para a área de cabelo Do mundo Ok Muito obrigado A Roberta Txere Pela 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 Reportagem Maravilhosa E é importante Que a gente Estar voltando A viver Uma vida Normal Graças a Deus E graças A vacinação Deixa eu lembrar Que na sexta-feira Agora Eu vou estar Entrevistando Amanhã O cantor Fernando Luiz Fernando Luiz Aqui da casa Tem o seu programa Talento Potiguai Vai estar aqui No estúdio Comigo Abrindo o coração Uma entrevista Bacana Com o nosso Cantor Artista Potiguar Fernando Luiz Apresentador, escritor O Fernando é uma enciclopédia Muito capaz, muito inteligente Quero mandar um abraço para ele Para a esposa Joelma, para as filhas É o pai da Fernanda Tavares Acho que é Luísa Tavares É a menina que dá o apoio para ele Aparece aí na tela Está aí junto com a família Fernando, esperando você Gente, combustível todo mundo sabe que está o olho da cara Por isso mesmo que estão aderindo ao gás natural Às vezes eu fico um pouco preocupado Porque o gás natural era para ser mais barato Do que está Eu nem sei quanto está Eu tenho uma certa apreensão com gás Porque eu já tenho aquilo na cabeça Que a gente pode andar com uma bomba relógio Mas não tem nada a ver Hoje tem geração 5, geração 6, geração 7 É uma segurança muito grande É coisa minha Mas o gás era para 2 reais e já estava bom demais Eu nem sei quanto está Deve estar passando de 4 reais um metro cúbico Mas que era 2 reais Nós que temos em finaria aqui Estava bom demais Mas em Natal No Rio Grande do Norte Eu estou para entender Só eu que bato nessa tecla Que a gente que o Miguel Werber também Desculpem Lá na 98 De vez em quando dá uma cutucada Que é na questão do cartel Do combustível Que aqui parece que nunca se quebra Essa panelinha Repito Parece Parece preço de cigarro Tabelado 7,79 7,79 Aí tem um poço lá no fim do mundo Que desce um centavo Isso não é livre concorrência não Cadê o Procon? Vocês estão de rabo preso? Se tiver Fala pra mim Só pode estar de rabo preso Porque eu não vejo livre concorrência Vocês fazem uma fiscalização Que só Quem entende são vocês Porque o povo não está entendendo não Eu não vejo livre concorrência Nos postos de Natal Do Rio Grande do Norte Não vejo Mas o Procon foi lá E conferiu Que lá no fim do mundo Aqui mesmo Aqui pode ser aqui meu filho Eu estou ficando nervoso Lá na baixa da égua É Vou falar assim Tem um poço que está praticando A livre concorrência Aí tem um centavo de diferença Ah Vamos se lixar Eu não sei nem até quando Eu fico no ar Hoje eu estava abastecendo ali Eu vi uma mulher revoltada também Mas só eu que me revolto Daqui a pouco eu saio do ar Daqui a pouco me tiram Mas paciência Deus é bom Vamos lá Põe aí Põe aí Porque tem uma solução Que era pra ser mais barato Aqui no Rio Grande do Norte Vai Pra ser mais exato O número de conversões De veículos para o gás natural Atingiu o patamar de 320% Somente nos meses de janeiro e fevereiro Desse ano Os dados São do Detran Aqui do estado Dentre os fatores responsáveis Por isso Vem o preço da gasolina Que aqui no Rio Grande do Norte Está sendo vendida A quase 8 reais o litro Mas outro fator Também tem influência direta Acho que basicamente São dois pontos importantes O primeiro deles O aumento da gasolina Então nos últimos 3, 4 meses Principalmente nessa virada de ano A gasolina aumentou demais E aí na contrapartida disso O gás natural Pelo contrário Reduziu Só esse ano A gente já reduziu 47 centavos No preço Que a gente vende Para os postos E a nossa expectativa É realmente Que os postos Passassem Essa redução Para o mercado Além de tudo isso O poder público Também tem corrido Atrás dos clientes Para fortalecer O uso do GNV Um exemplo É a mais recente Campanha lançada Pela companhia Potiguar de Gás A Potigás Que tem dado Um bônus De mil reais Para os motoristas Que realizam a conversão A campanha Ela está dando Mil reais Para quem fizer a conversão De quinta e sexta geração Com cilindro novo E aí você tramita A sua documentação Oficina Detran E traz para cá A gente avalia Tudo ok Deposita mil reais De volta Na conta do usuário E nas oficinas autorizadas O reflexo do aumento É nítido Os carros Precisam entrar Numa fila de espera Até que a conversão Seja totalmente realizada Leda Leda é dona De uma dessas oficinas Localizada na avenida Interventor Mário Câmara A famosa avenida 6 No Alecrim Ela conta Que a procura É tão grande Que a equipe Não pega mais carros Porque não dá conta O dia a dia É uma demanda crescente Aumentou realmente bastante Não posso precisar Os dados Igual o Detran Mas teve um aumento Realmente Muito significante O investimento Na instalação do cilindro Ainda não é tão barato Mas as oficinas Já oferecem vários meios Para que o cliente Não saia dali Sem uma boa negociação O que a gente oferece Para o cliente hoje Dividir cartão 18 vezes 21 vezes Financeira 24 meses Entendeu Então o cliente hoje Ele tem várias opções De instalar o seu GNV E aqueles que querem Realmente fazer a vista Tem aquele desconto Que a gente dá Ainda segundo os especialistas Da área do gás natural Com as altas consecutivas Da gasolina Do etanol E também do diesel A expectativa É de que até o final Deste ano As conversões Para o GNV Aqui no estado Batam recordes A perspectiva Na ótica Das oficinas Que é quem faz As conversões É muito boa Na ótica Da ponte de gás Que vende o gás natural É de incremento De volume de vendas O gás hoje sim É uma ótima alternativa Diante da alta Sem freio Dos combustíveis E principalmente Da gasolina Agora tem uma outra dica Que eu vou lhe dar Que eu faço De vez em quando Ontem fui fazer Cheguei para abastecer O meu carro Eu uso aquele app Um Shellbox Que dá um desconto aí De 30 centavos Num litro Já ajuda né Já ajuda Só que minha bateria De celular descarregou Aí eu fui Hoje já acabou Não tem mais Então é Tudo que beneficia A população Tudo que beneficia A população Ajuda Refresca no bolso Você concorda? Só que dura pouco gente É uma coisa Impressionante Olha Quem esteve Está no Rio Esteve ontem No Rio Grande do Norte Visitando Algumas obras Foi o presidente Da república Jair Bolsonaro Estou tentando Uma entrevista Com ele viu Estou tentando Uma entrevista Com o presidente Bolsonaro Se Deus quiser Quem sabe A gente vai conseguir E ele esteve visitando O Rio Grande do Norte Vamos ver Um VT Que mostra um pouco Da visita do presidente Ao Rio Grande do Norte Vamos lá Após percorrer parte Da BR-101 de moto Bolsonaro chegou Na solenidade Por volta das 9 horas E 40 minutos da manhã Em um cavalo branco Na chegada Ele foi ovacionado Pelo público O presidente Jair Bolsonaro Fez um discurso Inflamado Em Parnamirim Onde participou Da inauguração Da estação Cajupiranga Da Companhia Brasileira De Trens Urbanos Acompanhado Dos ministros Potiguares Rogério Marinho E Fábio Faria O presidente Criticou A justiça eleitoral E diz que A eleição Desse ano Não será decidida Por duas Ou três pessoas Se referindo Aos ministros Do Tribunal Superior Eleitoral E podem ter certeza Que por ocasião Das eleições Os votos Serão contados No Brasil Não serão Não serão Dois ou três Que decidirão Como serão contados Esses votos Nós defendemos A democracia Nós defendemos A liberdade E tudo nós faremos Até com o sacrifício Da própria vida Para que esses direitos Sejam de fato Relevantes E cumpridos Em nosso país Ele também disse Que o pleito Desse ano Será uma disputa Do bem contra o mal A luta Como disse um pastor Agora há pouco aqui Não é da esquerda Contra a direita Mas é do bem Contra o mal E o bem Sempre venceu Após a solenidade Bolsonaro visitou A estação Cajupiranga Que marca a conclusão Do trecho 1 Da construção Da linha branca Da CBTU Que ligará Parnamirim A Anísia Floresta Apesar do empreendimento Ter sido entregue Nessa quarta-feira Não há data Para que o trem Comece a operar O investimento Na obra Foi de 17 milhões De reais Bem Respeito As palavras Do presidente Acaba sendo Ameaçadora O presidente Do Supremo Tribunal Federal O presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Eu particularmente Acredito Na lisura Das urnas eletrônicas Elas são sim Auditáveis Tem um acompanhamento Do exército brasileiro Do ministério público De todos os partidos Da polícia federal Eu acredito Acredito O presidente tem razão De chiar Mas Já está eleito Segundo o que a gente vê O pessoal fala Não tem razão Para isso Acho que não é bom Tudo que ameaça As instituições Acaba criando Um clima Muito desagradável Vamos faturar agora Vamos fazer um comercial Vamos, Raiane Vou ter mais um Material aí Vamos chamar mais um material Posso? Então Não saia daí Eu vou tomar um cafezinho Tá, olha Uma delícia Aqui no Bora Nordeste Nós tratamos o jornalismo Com seriedade O lugar de palhaço É no picadeiro do circo Volte já De volta De volta De volta com o nosso Bora Nordeste Se você quiser me acompanhar Através do meu Instagram Vai aparecer aí na tela Arroba Herbert Edson Me acompanhe no meu Instagram Lá tem muita novidade E você vai gostar Ah, quer fazer uma denúncia? Muito fácil Basta você ligar No 84 Que é o DDD aqui do Rio Grande do Norte Pode ser de onde De onde for Não tem problema Dá uma mensagem De repente você tira uma foto aí Junto da sua TV Do computador Ah, tô acompanhando aqui Manda pra gente 999839806 É o WhatsApp Do Bora Nordeste Combinado? Já estou aqui com ele Meu querido Irmão Tenho um carinho grande por ele O Canidé de França Com essa bandeira linda Com essa camisa linda Do Rio Grande do Norte Tirei você sede da cama Bom dia, secretário Bom dia, Herbert Bom dia aos telespectadores Enorme alegria Estar em sua presença E em companhia de boas notícias E de um bom jornalismo Muito obrigado pelo convite Obrigado ao subsecretário Do esporte e lazer Aqui do Rio Grande do Norte Canidé de França Que atendeu o meu pedido Porque eu sou muito Adepto do trabalho social Ele faz um trabalho social bacana Na secretaria aqui E um me chamou a atenção Que é o programa De incentivo ao esporte e lazer Do Rio Grande do Norte Professor Sebastião Cunha Que está sendo homenageado Em memória O que é esse programa, secretário? Esse programa É um programa de fortalecimento Das ações na área Do esporte e do lazer Esse programa É uma iniciativa Para prestigiar Valorizar E estimular As atividades E as práticas esportivas E do lazer Em todos os 167 municípios Do estado do Rio Grande do Norte Converso com o subsecretário Do esporte e do lazer O querido Canidé de França A pergunta que eu tenho Para você agora Esse programa Ele já existia Você deu continuidade Ou é um programa novo? Esse programa É um compromisso Que a governadora Fátima Bezerra Assumiu Quando Estabeleceu As diretrizes Para a política pública Do esporte E do lazer No estado do Rio Grande do Norte É um programa Que nunca existiu No estado do Rio Grande do Norte É novo Pioneiro E traz Uma perspectiva De inclusão De clubes E entidades Que nunca tiveram A oportunidade De serem financiados Que bacana E quem se beneficia Secretário Com esse Com esse Programa Esse programa Ele vai beneficiar Diretamente Os clubes E as entidades Que tem Atividades E práticas Relacionadas As ações Esportivas No estado do Rio Grande do Norte Ele Inclusive Traz Na sua Construção A Possibilidade De qualquer Clube Ou entidade Ele poder Captar Recursos Para desenvolver Os seus projetos De acordo Com a sua Finalidade E de acordo Com os interesses De suas comunidades Onde eles se encontrem Subsecretário Canidé de França Agora como esses clubes As entidades Puxa Eu tenho interesse De colocar minha entidade Meu clube Como que eles fazem Para participar do programa Esse programa Ele tem uma chamada pública Vamos assim dizer Popularmente O edital Essa chamada pública Ela foi Aberta No último Dia 4 de março E estender-se Até o dia 4 de julho Portanto Durante 120 dias 4 meses Os clubes E as entidades Podem acessar O site Da subsecretaria De estado Do esporte E do lazer E lá Encontrarão Todas as informações Necessárias A elaboração Do projeto E aqui eu quero dizer Esse é um programa De renúncia fiscal Da ordem De 5 milhões De reais E esse recurso É um recurso Adivindo De uma renúncia fiscal Que o governo Do estado Abre mão De receber Esse recurso Para que O pagador Vamos assim dizer Do ICMS E possa Destinar Este recurso Aos clubes E as entidades Que possam Captar Parte Desse valor Através Dos projetos Apresentados Para a nossa Comissão Que é responsável Por esse programa Olha Eu sei Do esforço Do subsecretário Canidé de França Conheço de perto Ele é um abnegado Ele gosta de ajudar E a esposa dele Está ali E também ama A questão social Eu conheço a fundo Tem um período fora Mas eu tenho alguém Que está do lado dele E sempre me fala Olha o Canidé Sempre se dedica Sempre busca fazer o melhor Existem outras iniciativas Secretário Para fortalecer A política pública Do esporte E lazer No nosso estado Tem, Herbert Nós estamos Numa construção Do chamado Marco legal Do esporte E do lazer No estado Do Rio Grande do Norte Que é o que? A construção Do sistema Do esporte E do lazer No estado Do Rio Grande do Norte Esse sistema Do esporte E do lazer Está sendo preparada Uma minuto De um projeto De lei E no momento Adequado Em que a governadora Julgar conveniente Haverá de encaminhar Para o debate E apreciação Na Assembleia Legislativa E isso vai possibilitar Você disciplinar E estabelecer As diretrizes Os princípios E toda a política Pública Do esporte Do lazer Do lazer No estado Do Rio Grande do Norte E uma outra Iniciativa importante Herbert Trata-se Do fundo Estadual Do esporte Do lazer Que está Também Em fase De preparação De sua minuta A ser remitido Para a Assembleia Legislativa Do estado Do Rio Grande do Norte Ou seja O sistema O fundo E o programa De incentivo Que é a realidade É uma concretude Da construção Dessas políticas públicas Do esporte Do lazer No estado Do Rio Grande do Norte Que bacana O secretário Será sempre meu convidado Sempre que tiver uma novidade No campo social Ele estará Sim comigo aqui Porque eu amo E a gente tem que divulgar mesmo Porque só tem uma maneira Da gente tirar o nosso jovem Das drogas É incentivando-os Para que Os jovens Para que eles possam Fazer parte do esporte Ter uma cultura Secretário Quero lhe agradecer De todo o coração Leva o meu abraço Para a governadora E eu vou querer ela aqui Eu vou começar Com a governadora Que vou entrevistá-la Muito obrigado Um abraço E nós visitaremos Todos os 167 municípios do estado Em 20 grandes reuniões regionais Para divulgar E apresentar O programa de incentivo Ao esporte e ao lazer Professor Sebastião Cunha Muito obrigado Bom dia E que Deus nos proteja Nessa caminhada Da esperança E da valorização Do esporte E do lazer Em terras potiguárias Parabéns secretário Depois eu quero uma camisa Dessa de presente Que é muito bonita Muito obrigado Pela sua audiência Muito obrigado Pelo seu carinho E amanhã estaremos de volta Nunca pise uma pessoa Quando você estiver subindo Pois quando você estiver descendo Poderá encontrá-la Até amanhã Se Deus quiser Tchau 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 Tchau